Faltam 48 horas e mais uns quebradinhos, deixa eu ver, agora são 9 da manhã, quase 9 da manhã, 48 mais 12, 60 horas e 10 minutos para o debate da Band, o tão aguardante, eu pelo menos estou em contagem regressiva. Eu também estou. Imagina ela. Imagina ela, a nossa Adriana Araújo, que é uma jovem, porém uma velha de guerra em debates, já mediou vários e vários, mediou em 2018, mediou em 2014, dois debates em 2014 e inúmeros debates estaduais. A Adriana está conosco, porque ela será uma das mediadoras do debate de domingo aqui na Band, para falar sobre a expectativa dela, sobre as regras do encontro e sobre bastidores um pouquinho, né Adriana? A gente está na expectativa de saber se os dois principais candidatos vêm e que você sabe. Todos nós. Olha, não sei se eu posso te contar tudo que eu sei. Mentira. Bom dia, Sheila, Carla, Megari. Prazer estar aqui de novo com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Gente, eu também estou na contagem regressiva, o Oineg também, acho que o time inteiro de jornalismo da Band, acho que tem uma história na Band de promover sempre o primeiro debate, de dar a largada nesse momento que é tão importante para a sociedade, para a população como um todo. Então, eu também fico na contagem regressiva, fico na ansiedade. Estamos, o importante dizer para todo mundo é, estamos prontos, o time todo estará a postos, trabalhando. Eu sei que toda a equipe aqui da Band News FM, fazendo o esquenta, fazendo a transmissão simultânea, todo o time de jornalismo da Band TV, do Band News. Então, assim, o time está pronto e nós estamos esperando por todos. Eu sempre falo que debate é direito do eleitor. É no debate que o candidato se coloca diante do eleitor com a humildade de dizer eu estou aqui para enfrentar os demais adversários, para responder a todas as perguntas e questionamentos que forem feitos, sem a maquiagem do horário eleitoral, sem o marketing político, é olho no olho, é cara a cara. Então, eu acho que tem uma relevância muito grande. Eu acho que o candidato que vem a um debate, ele, acima de tudo, ele diz eu respeito a democracia e o eleitor brasileiro. Isso eu acho como jornalista e como cidadã, como eleitora também. Então, eu acho que é um momento muito importante e nós estamos preparados para receber todos os candidatos domingo às nove da noite. Adriana, a terra em que o debate foi criado, nos Estados Unidos, e aí a gente pode acrescer em qualquer país civilizado, um candidato que é favorito não comparecer ao debate é algo inimaginável. Esse negócio de eu não vou porque eu não quero apanhar, porque eu não quero ser criticado, porque eu estou numa posição confortável. Isso não existe. Se o candidato não vai ao debate, ele é severamente punido nas urnas. E a gente precisa adotar essa cultura também. Bom, eu como uma pessoa que se considera razoavelmente corajosa, não compreendo essa atitude de dizer não vou. Não vou porque eu estou na frente, ou não vou porque eu não quero receber perguntas difíceis. Porque se é para pergunta fácil, se é para... Então, é só propaganda eleitoral. É só o que eles querem gravar no horário que eles têm direito a exibir pela lei. Não é isso uma democracia. Não é assim que você constrói um projeto de país. Então, eu não consigo compreender essa opção. Mas a expectativa aqui dentro é de que todos venham, porque tudo foi negociado com representantes de todos os partidos, as regras são debatidas. E essa é também a história de como se faz debate aqui no Brasil. As regras são debatidas, são negociadas com todos os partidos. Há um consenso. Não é uma imposição de uma emissora ou de um jornalista, de um grupo. É um consenso formado entre o grupo de comunicação que promove o debate e, nesse caso, todo o grupo Bandeirantes, com a TV Cultura, o Portal UOL, a Folha de São Paulo e ainda com as parcerias do Google e do YouTube. Então, assim, é um grande grupo que, nesse momento, inconsciente com os partidos, todos os representantes de todos os candidatos, estabeleceu-se as regras e essas regras serão rigorosamente seguidas. Mediador está lá para isso. Nossa função é essa. Função de mediador não é ter destaque no debate. Função de mediador é zeladoria. É zelar pelas regras do debate. Mas, sinto muito, você não consegue evitar. Alguns mediadores não têm como. Mas é meio árbitro de futebol mesmo, né? Não tem que aparecer. Tem que zelar para que as regras funcionem, né? Quando o debate está fluindo bem, você não precisa nem lembrar o candidato do tempo que ele tem. Então, assim, o candidato teve um minuto para a pergunta. Concluiu a pergunta, o seguinte já começa a responder e a réplica e a tréplica e o debate flui e o eleitor em casa está assistindo um confronto de ideias. Essa é a ideia. Adri, como é que está a estrutura do debate? Porque a gente sabe, os debates são pensados para que haja possibilidade de muitos confrontos entre os candidatos, né? Porque a melhor forma de o eleitor poder comparar é que os candidatos possam perguntar entre si, responder entre si. Como é que está a estrutura pensada para esse debate? As regras que foram acertadas permitem vários momentos desse confronto entre os candidatos. Há um sorteio da ordem. Sempre por sorteio as ordens foram definidas, de quem começa, cada... Enfim, quem pergunta em que sequência essas perguntas serão feitas. Mas o candidato tem a oportunidade de escolher a quem ele vai direcionar o questionamento dele. Então, esses duelos, esses embates e confrontos entre candidatos, eles são assegurados em vários momentos do debate e, ainda, um momento que é importante do debate também, que são as perguntas baseadas em ideias, projetos, temas. Então, os temas, são vários temas, 18 temas, que nessa negociação com todos os representantes dos partidos foram acertados e as perguntas dos jornalistas, do Grupo Bandeirantes e dos demais integrantes do PUL serão feitas baseadas em cima desses temas. E aí são todos os temas de interesse nacional. Vou citar alguns, saúde, educação, relações entre os poderes e por aí vai. Então, são vários temas de interesse do país, que são assunto, que são importantes para a gente discutir enquanto pensar nos próximos quatro anos do próximo presidente. E eles estarão nas perguntas e os jornalistas têm a liberdade de, entre esses temas, formular suas questões. Então, assim, vai ter tempo e oportunidade para esses confrontos de ideias entre candidatos e também para as perguntas, para as respostas dos candidatos em relação a perguntas de programa de governo. Sabe que, nesse ano, o debate, ele já ganhou um certo processo, pelo protagonismo, pela, justamente, insegurança. Saber, tal candidato vai, tal candidato não vai e tal. O esquema de segurança está muito forte, né, Adri? E alguns colegas têm me abordado perguntando como é que está o clima lá na Band e tal, para a organização desse debate, porque ele é diferente nesse ano. E, justamente, por causa desse esquema de segurança que permite a entrada de menos pessoas na sala, no estúdio do debate. Então, pergunto para você, como é que está, o que a gente pode falar sobre esse esquema de segurança e também a abordagem dos colegas para você? Porque, se eu estou recebendo tudo isso, né, essa enxurrada de perguntas e de questionamentos dos colegas, como é que está para você? Todos os dias, quando eu piso na padaria, vou na esquina, a pergunta que eu recebo é, e aí? E o debate? E eles vão? E eu respondo para todo mundo, eles vão. Eles vão porque eu acho que é um compromisso com a população, eu acho que eles vão e eu acredito que eles venham. É claro que a gente sabe que tem uma negociação que segue aí até domingo, depende do comando das campanhas, mas a minha resposta é, eles vão. Porque eu acho que é o meu desejo, como jornalista e como eleitora, de que haja um grande debate histórico em que a gente possa, de fato, ouvir os candidatos. Gostei da padaria. Por favor, um leite com chocolate? Debatido? Não é. Por favor, bastante debatido. Rodrigo, em 2018 a gente ficou com... A gente teve um desfalque, né, na maioria dos debates, com exceção do debate da Band no primeiro turno, que foi do Bolsonaro, devido ao que aconteceu lá em Juiz de Fora, etc. 2014, a campanha foi uma carnificina, você teve que encarar ali um debate entre Lula, entre Dilma e Aécio, mas 2014, em comparação com 2022, parece a piscininha infantil do clube, né? Essa campanha está prometendo. Como é que você fica nervosa de encarar ali, de repente, um Lula e Bolsonaro na sua frente? No dia, sempre tem uma tensão. Quando eu cheguei aqui, vocês me perguntaram, tá nervosa? Eu falei, não. E não, agora não. No dia, sempre tem uma tensão, até porque você fica na expectativa da chegada de todos. Então, assim, você sabe a responsabilidade que tem e é uma responsabilidade muito grande, eu acho uma confiança muito grande da Band ao me escolher para mediar junto com o Oineg e com o time de jornalistas também do PUL, a Fabíola Cidral e o Leão Serva. E a responsabilidade te traz essa tensão do dia, de dizer, tô aqui junto com o Oineg e para que tudo seja dentro das regras do jogo. Eu acho que essa expectativa do eleitor, Lula e Bolsonaro juntos num debate, é histórico porque isso não aconteceu. Eu acho que é por isso mesmo que o eleitor tem o direito de acompanhar esse confronto de ideias. É histórico. Então, a gente sabe que se a temperatura subir, é esse o momento em que o mediador tem que zelar para que a regra seja cumprida, para que o tempo seja cumprido. Em caso de direito de resposta, uma comissão julgadora formada pelo jurídico, representantes do jurídico e jornalistas é que tomam uma decisão e a gente comunica. Então, assim, tem uma tensão. É claro que tem. E quando termina tudo e dá tudo certo, missão cumprida. Mas eu tenho certeza que a gente vai cumprir essa missão. Eu tenho certeza que os candidatos estarão aqui. Estarão. Eles sabem que devem isso. Estamos esperando por todos eles. E pelo eleitor, né? Pelo ouvinte que está acompanhando a gente agora, é muito importante assistir debate. Não só os cortes depois que circulam pela internet, mas é muito importante assistir um debate do começo ao fim, prestando atenção. Não só no momento da discussão política mais acirrada, mas no momento que vai falar da proposta para a educação, para a saúde. É o que muda a vida de todo mundo, né? O que muda a vida de todo mundo, né? É. É. É.